Música Sou aluna Uninorte e aqui é onde eu aprendo na prática. Música A escola de ciência da saúde da Uninorte conta com nove cursos de graduação tradicional e tecnológica. O grande diferencial são os laboratórios e a metodologia, que é voltada para a prática. Ao todo temos 43 laboratórios e um complexo de cinco litros escola. Aqui o aluno sai preparado para o mercado de trabalho. Música Na Uninorte eu conto com uma super estrutura. Para nós que fazemos saúde, é importante aplicarmos na prática o que aprendemos na sala de aula. Os laboratórios e as clínicas simulam um ambiente real de trabalho. Estou muito satisfeito de estudar na Uninorte. Música